Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Marcelo e estamos com o 15º vídeo aqui da nossa colônia. O matavais está meio bolado ali, não está muito satisfeito não, e a gente precisa iniciar esse episódio aqui, indo atrás desses mecanoides aqui. Eu acho que aqui é um bom lugar para pegar a cobertura aqui, dar um tiro ali e ver o que sai, porque se sair o grandão, pelo menos a gente consegue encostar nele, fazer ele chegar perto para encostar. Nossa, o veneno está pegando bonito aqui em volta já em... Olha a distância já que o veneno está... Ok, vamos lá. Quem é que pode ir lá? Acho que o Chewie é incapaz de violência, né? O Chewie é incapaz de violência, a Ana e o Murilo só vai de perto, mas ele é nosso médico. Então é só esses aqui, só que vão para a porrada. Deixa só o Matavais se curar, que aí eu já vou direto para lá. Acelerar aqui, a pesquisa está rolando. Tem muito pano ainda. O que é que está aqui? O quarto da Ana. Espera de pesquisa. O que é a próxima coisa que eu vou pesquisar? O encanamento eu já pesquisei. Vamos pesquisar a bomba elétrica. Beleza. Pode esperar o Matavais voltar e vamos lá. Juliana, mandar ela aqui para consertar esse muro aqui, que ela é responsável pela construção. Tem bastante energia. Essa área aqui eu não lembro exatamente. Eu vou fazer uma oficina aqui nessa área, né? Fazer uma oficina, fazer cerveja e tudo mais. Estou sem espaço para guardar as coisas. E agora o Murilo está... Ah, mas beleza. O Murilo não vai para a porrada. Vou esperar o Matavais voltar. Preciso de mais área para colocar as coisas. Ó, o Matavais voltou. Vamos dar uma pausa aqui. Deixa eu ver quem é que está com a arma. O Jackson está sem a arma. Aqui para a Espingarda. Nathan está com a arma. Lennon está com a arma. Matavais está com a arma. A Artemis está com a arma. E a Lady está com a arma. Deixa eu ver. Ok, ok, ok. Vamos lá. Olha vocês. O que é mais lento, né? Que é o Jackson. Manda ele aqui para trás. E é um dos grandes. Tá, como ele é lento... Tá, nóis. Espera aí. Esse aqui... É o que tem arma. Beleza, agora você. Agora você. Ele está atacando o Jackson ou não? O Jackson está machucado. Faz ele trocar. Aí. E o Grandão? O Grandão está indo para a base. Espera aí. Espera aí, espera aí. Quem é o mais rápido? Acho que é o Juliano. Ah, ele está vindo? Está vindo. Boa. Espera aí, Juliano. Espera aí, Juliano. Olha a gente ver. E eles não vêm para cima? Eita, pegou. Qual que é a área desse bicho mesmo? Ixi, Maria. Tem que arrumar um jeito de encostar nele. Onde ele vai? Onde ele vai? Será que se eu chegar perto de uma vez... Dá tempo? E se ele dá um tiro, alguém já morre. Certeza, se ele acertar um tiro, alguém já vai morrer de cara. Tentar por aqui. Tentar por aqui. Ai, Juliana. Não, está pegando fogo. Vai todo mundo agora. Ai, errou. Errou, ainda bem que errou. Aí. Agora para todo mundo. Maluco. Vai, vai, vai. As armas são boas. Sai daí, Artemis. No meio do fogo. Tomou um stun para ficar esperto. Vai que bicho maldito, mano. Porra, Lady é forte, hein? Esse bicho se não encostar nele, meu amigo. Vai. Vai. Vai que... Miserável, mano. Não cai. Aí. Agora todo mundo destrói essa porcaria. Como é que está, Lady? Está de boa. Está de boa. Está de boa. Porra. Vai todo mundo se tratar agora. Vamos liberar aqui. Vaga animal. E o Murilo está vagando triste. Espera aí que tem alguém que está machucado aqui. Que pode ir para o saco, hein? Mas pode pegar uma doença. Eles estão com contusão só, né? Ninguém pode tratar? Aí. Está tratando. Boa. Caramba. Canhão infernal, mano. Isso aí é louco. Ok. Voltamos aos projetos agora. Eu fiz a parte de encanamento. Deixa eu ver agora a parte de higiene aqui. Eita, nós. Agora liberou um monte de coisa. Bacia. Banheiro. Pode ser bacia para banheiro. Instruções vendidas separadamente. Aparelho de saneamento utilizado para a eliminação de urina e fezes humanas. Banheira. Chuveiro. Espera aí que tem um ratabum louco vindo aí. Caramba, ele entrou aqui? Espera aí, Leon. Ainda bem que é filhote. Já era. Ok. Pegando as coisas ali. Ok. O Murilão está zoado ainda, mas já já ele volta. Não, não está mais não. Está dormindo agora. Praga animal. E o cachorro... O gato está zoado, hein? Agora a Ana está escondendo no quarto. Tem um monte de comida ali em cima para pegar. Ah, estão pegando. Estão pegando. Uh. É uma tensão total matar a mecanoide, mano. Caramba, os bichos são chatos. Tem coisa lá para pegar, hein? Depois tem que ir lá. Eu não tenho espaço mais para guardar as tranqueiras. Não tenho mais espaço, mano. Preciso... Estou plantando o que aqui? Batata? Não é plantar batata não, mano. Plantar arroz. Eu acho que com aquela construção... Gigante lá em cima. O que é isso aqui? O algodão. Planta raiz. Arroz. E arroz. Acho que eu vou remover essas duas plantações de arroz. Remover essas duas plantações de arroz. E vou aumentar a minha área aqui. É granito que eu tenho, né? Não, não é granito não. Qual que é a pedra que eu estou usando? Mármore. Parede... Mármore. Caramba, as portas estão... Aqui. Duas portas aqui. E essa área aqui dentro que eu vou... Copiar as configurações. Zona de estoque. Cadê? Copiar configurações. Colar configurações. Um carpete aqui, né? Eu já usei vermelho. Já usei branco. Verde. Azul. Inspiração o quê? Cirúrgica da Ana. Carpete azul aqui. Carpete azul aqui. Ótimo. Aqui também já era para ter removido, né? Carpete aqui é vermelho. Chega já de plantar. Não, aqui não vai carpete não. No banheiro vai. Ó o trumbo ali, ó. Dois trumbo. Expandir essa área aqui de... De cultivo. E aqui é a área com o telhado, né? Expandir... Telhado. Eu tô com aquela missão dos chapéus, né? Eita, alguém pegou a doença, hein? A Lady. Peraí. Eu vou pra água. Vai lá, Murilão. Ah, já tá em tratamento. Beleza, vamos lá. É... Ela já tá em tratamento. Acho que o Murilo tá... É, o Murilo. Mas ela não tá na cama médica. Ela deveria ter ido pra cama médica, né? Bom, ok. Juliana, fecha a sala. Onda de frio. Ahn... Vamos lá. Juliana aguenta até menos 25. Murilão aguenta até menos 36. Jackson... Até menos 31. Tá todo mundo ok agora. Menos 37. Lennon... Menos 32. Caramba. O povo tá arrasalhado agora, hein? Menos 37. Menos 41, Artemis. Menos 35. Esse cara pode viver na geleira. Menos 16, Chewie. Tem que trocar esse casaco aí. E a Ana... Menos 51. Tinha um casaquinho, não tinha? Já fez telhado? Acho que já. O modo decente, beleza. Onda de frio, tá tranquilo. Apaga tudo isso aqui. Ó, o carpetinho saindo. Como é que tá o status da Juliana aqui de construção? Ela deve tá... 17.24. Tá danado, hein? Tudo ok aqui. Tem que pôr lâmpadas aqui, né? Tá legal, tá meio escuro. Estrutura, mobília, luminária. Uma... Aqui... E uma aqui é o suficiente. Aqui também tá sem lâmpada? Não, aqui tá com lâmpada. Ah, agora estão recolhendo o material. Agora sim. Esses mecanoides aqui. Mandar eles pra lá. Agora estão recolhendo tudo o material. Tinha um monte de coisa espalhada no mapa que eu não tava pegando. Acabou o inverno. Entramos na primavera. Mas com uma onda de frio. Mas tá todo mundo de boa. Comida não falta. Energia não falta. Gastando bastante energia. Acumulando também bastante energia. Aqui vai ser minha área de... É... Deixa eu ver. Vamos começar aqui. Já preparar já a nossa área de... Então... A mesa do escultor. Vou colocar uma aqui. Alfaiate elétrico. Aqui. E pra cada uma dessas eu posso pôr dois armários, não é isso? Então acho que eu... Ah tá, mas o armário pega de longe, não é? Posso fazer assim, ó. O armário aqui. Fondendo no quarto. Rato louco. Mano, esses bichos que vêm louco. Aí já era. Quero tentar fazer um layout aqui funcional aqui pra... pras bancadas de trabalho. Produção. Tá, aqui é... Mesa do escultor. Paiate. O bicho aqui. Eu não lembro se o negócio tem que estar adjacente. Aumenta a velocidade de trabalho. Precisa ser colocado perto de uma bancada. Uma bancada pode ser simultaneamente ligada a apenas dois armários de ferramentas. Então... O ideal aqui. Que eu cancele. Isso aqui. Vamos fazer direito. Então, essa bancada é aqui. Certo? Se eu aumentar... É porque aí eu... Se eu fizer no meio... Fica mais fácil que eu possa dividir um armário pra várias... Mas eu quero deixar mais organizadinho. Eu acho que se eu fizer assim, ó. Uma bancada aqui. Um alfaiate elétrico aqui. E dois armários assim. Que aí agora eu posso construir mais dois aqui. Mais dois aqui. Mais dois aqui. E só aumentando os armários. Tem o que mais pra fazer de produção aqui dentro? Tem... Mesa de canteiro. Depois é só eu trazer pra cá. Não precisa construir. Fogão não precisa. Cervejaria. Aí a cervejaria. É, no caso aqui eu não colocaria... Ih, agora eu me enrolei todo. Preciso pensar depois no layout inteligente pra fazer a área de oficina. Porque se eu colocar aqui... Tá, cervejaria. Isso aqui funciona com... Com bancada de trabalho? Não funciona, né? Não funciona. Fundição. Se não tem a bancada pra construir quando clica é porque não... Ah não, também aqui o negócio de... Então... Então deve funcionar. Fundição. Bancada de pesquisa. Crematório não. Pensador. Ok, beleza. Fui dar uma pesquisada antes de fazer besteira, né? E vi que é melhor... É... Um layout bem útil pra fazer isso é dessa maneira aqui. Ué, por que que tá congelando aqui? Na primavera... A onda de frio tá tão forte assim? Caramba! Então... É... E aí o... As bancadas... Os armários de ferramenta não precisa... Ficar encostado. Eles dão o bônus só de tá dentro da mesma sala. Então aqui eu posso fazer uma área gigante aqui de... É... De fabricação. Ah... Vamos lá. Produção. Aí os barril de fermentação. Talvez eu separe em outro lugar por causa do frio, né? Que eles não podem ficar muito frio. É... Talvez eu faça alguma coisa nesse lado aqui assim, ó. Uns três barris de fermentação e faço algum esquema pra manter eles aquecidos. Tô metendo bronca ali na... Aí agora tá voltando ao normal. Acabou a onda de frio. A Ana tá escondendo um quarto. Não tá mais. Beleza. Preciso de mais aço. Hum... Tem aço aqui. Tem aço aqui, ó. Vamos lá. Ordens. L. Aço. Tem mais aço aqui também. Boa. Cápsula de carga. Vamos ver o que que é que tem de bom. Woodenfoot. Vagando triste, Chewie. Hum, que estranho. Eles tão com... O que é que fez ele vagar triste? Ah, refeição. Tá. Vamos ter que dar uma melhorada nos banheiros. Essas coisas pra eles parar de reclamar, né? A refeição é ruim, mas agiliza a colônia. Ficar fabricando comida. Depois de fabricar comida é bom só pros viajantes, né? Vou dar uma olhada na minha tela de pesquisa como é que tá. Desmexei com essa parte do encanamento. Começar a desenvolver o layout dos banheiros. Esses outros detalhes aí agora que o pessoal começou a plantar pra valer. Plantação de algodão. Ok. Um pouquinho de algodão aqui. Mente de cura. Ó, aqui tem componente que vou precisar. Tem mais em algum lugar? Não. O veneno detonou tudo aqui em volta. Dinossauro gigante ali. Que isso? O corpo. Tô procurando um pedaço de nave pela tela. Ali foi a tentativa de cerco dos caras. Que eu não permiti. E aqui tem mais aço. Beleza, por enquanto aquele aço ali embaixo acho que vai ser o suficiente. Onde estão as bancadas? Aí sim. Aí sim. Terminou a pesquisa. Vamos pesquisar. Central de aquecimento. O fogo. Aonde? Apagaram. O povo é eficiente, né? Aqui vai ser minha área de... De trabalho. Essa bancada aqui no caso eu já posso... Instalar ela aqui. Essa aqui eu não preciso mais. Aí tá fogo de novo. Dessa vez foi o bicho que se... Enroscou na... Na trap, né? Eu tinha colocado pra desconstruir essa fogueira aqui, mano. Vai, Juliana. Priorizar... Desconstruir o fogueira. Priorizar... Desconstruir o fogueira. Tem que passar o cabeamento pra cá. Cabo elétrico. Aqui. E aqui. E aqui também, por que não? Já fizeram o telhado aqui? Vou fazer. Juliana é um monstro. Deixa eu ver... Hum... Matou a gata, o urso. O problema é dela. Ninguém manda ficar vacilando. Aqui é Rinho World. Duas lâmpadas são suficientes, né? Uma aqui. E uma aqui. Se não der, eu ponho mais depois. Tô de bola. E é isso aí. Temos conta de... Eita. Beleza. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.